Fala meus filhos, tudo certo por aí? De ontem é moleque por aqui. Galera, hoje eu tô com meu amigo Rafael aqui, ó. Rafael pegou a chave da 1S10 Top, já fiz na capa do vídeo aí. Top, top, top. E eu vou mostrar pra vocês ela aí. Rafael, tá com a chave aí, né, Rafael? A bruta ou a chave? Até a chave da bruta é diferenciada, não é original. Não é original. Vocês tão pensando que é essa, né, galera? Não, não é essa não. É essa aqui, ó. Olha que caminhonete top. Aí a chave aqui deve ser do que? Do carro da Chevrolet mais novos, né? Ah, é, né? Olha que caminhonete top, galera. Vamos começar aqui, ó. Overbump, né? Eu acho que é overbump. Uma coisa assim, que é na frente dela, ficou muito lindo. Bromadinha, ela é preta. Ó, pelo jeito já tem LED aqui, ó. Meia luz, top demais. Gradinha inox, né? Fretor no capu. Muito lindo, top, né? Se eu filmar, eu não vejo nada lá dentro. Olha só as rodas, galera. Vamos olhar aqui o aro. Pneu Michelin. Olha os melhores que tem, né, Rafael? Pneu Michelin tem uns... Vamos ver o número dele aqui, que aqui, ó. 2, 4, 5, 45, o aro 20. Rapaz, aqui não tem dó de aro, não, hein? Cromado. Ó, top demais. É uma Executivo Flex, galera. O ano dela é... 2006. Só que é isso? 2006? Acho que é 2006, né? Top demais, linda caminhonete. Ó. Executivo. Sabe que é fixa, Rafael? É fixa. O ano perguntou pro Rafael. Vamos ver se nós filmamos debaixo aqui. Vamos ver se nós filmamos aqui, galera. Aí, galera, ó. O cara baixou mesmo, hein? As molas colocam por baixo. Não sei se é por baixo mesmo. Ah, ele amassou as molas, galera, ó. Dá pra ver aí? Tá amassada. Por isso que ela baixou. As molas é aqui do jacarezão, não é? Ele amassou, fez isso. É. Que legal, nunca tinha visto. Que legal. Ela tá aberta? Abre pra nós ver. Ó, alarminha. Já tá fazendo tudo no controle. É. Pode abrir aqui? Licença. Olha o volantinho do Cruze. Do Cruze, né? Do Cruze. Onix, Prisma. Acho que é meio parecido. Telinha, galera, ó. Telinha aí, ó. Ó o volante muito lindo. Banca em couro. LED. Aí, ó. Ó. É, rádio da... Acho que é da Pioneer. Parece que é da Pioneer. Vai tentar foda ela ali. Que caminhonete linda, galera. Sabe com o motor? Ah, vamos abrir o motor pra levar? Vamos mostrar o motor pra galera? Oi? Vamos mostrar o motor. Vamos ver se abre pra nós aí. Ó o adesivão aqui, ó. Rony, YouTube. Eu não tenho. Todos amigos. Onde abre aqui, será? Aí. O motor dela é flex, galera? Não sei a litigagem do motor. Motorzão bonito, hein? Quem tem S10 aí, flex aí, me fala pra mim a litigagem embaixo nos comentários. Que eu não sei o que motor que é. Só sei que é da Chifrolé. Mas top, é bem cofre, bem limpinho. Isso o dono é caprichoso, né? Não pode nem o Elda Rancho, que se o Elda Rancho não chora, porque é sujo. De terra, né? Camila é do cowboy. Aí, ó. Tem gente que gosta de andar alto, tem gente que gosta de andar pegando o chão. As formigas que se abaixam. Você tá doido? Pressão na roça. Que é pressão no asfalto? Pressão em qualquer lugar. A nossa caminhonete é alta, não faz curva igual a essa, que é mais baixa. Com certeza. Aí eu vi um cara que colocou assim no vídeo de trás de uma caminhonete. Bem alta. Não sei, não lembro se era Hilux. No asfalto você me aperta, mas na terra não se acerta. Bem bacana. Aí, ó. Rosa aqui o cinto da religioso, né? Aí, galera. Ó. Que roda linda, linda, linda. O esclivo dela, ó. Bem baixinho, né? Como na Disney, né, Rafael? As formigas que se abaixam. É muito baixa. Vou mostrar o somzinho? Será que dá pra não ligar? Será que dá pra não ligar? Acho que tá com ele lá, né? Mas vamos mostrar o som aqui, galera. Depois, se quiser que liga, faz outro vídeo ligando. Aí, galera, ó. Dois alto-falantes de 15, 4.5K da Eros. Muito lindo o alto-falante. Ó, galera, que ele fez o som. Ele colocou aqui cone pequeno, aqui cone longo. Cone pequeno, cone longo, Twitter, JBL. Black Piano, né? Fez o esquema da caixa assim. E ainda ele coube as cornetas, que ficou massa, né? Não sei se tem bateria ali atrás, não sei. Mas ficou muito certinho. Ainda sobe espaço pra carregar as coisas. Muito top. Galera, que caminhonete baixa? Rafael, filma aí eu aqui pra você ver a altura. Galera, tem um i80. De altura. Olha que massa. Muito baixinho. Por ser uma caminhonete, né? Muito baixa. Virou um carro. A altura de um carro popular, né? Que legal, galera. Vamos pra você ver. Muito top. Olha o detalhe do detalhe. Vou mostrar pra vocês. Olha o caprichoso do cara, hein? Colocou um tampinho de porca de dadinho. Muito linda. Que caminhonete linda, galera. Aí, Pezão, que caminhonete linda, né? É, ele tem uma... O Pezão tá na festa aqui comendo bolo. Tem uma caminhonetona bonita. Muito bem cuidadosa, né? E tem uns corredeiros, olha pra nós... Filmar? Filmar daquelas queijas vermelhonas. Vamos filmar aí pra galera. Impressão na roça. Impressão na roça. Vou dar um adesivo pra ele. Deixa eu te falar uma coisa. Essas rodas, coisa linda. Coisa linda, né? Combinou com o prato, né? Vou te falar uma coisa. É. Comer bolo hoje? Domingou? O povo vê a gente trabalhando na luta agora? É, não. Hoje é domingo. Olha o estilo. Com motorista. Motorista dia domingo. Você já comendo bolinho, conversando as crianças? É. Bolinho. Com geradinho. Vou falar meio calmo aqui, pra o Rafael não escutar. O Rafael tomar uma cervejinha hoje. Ele tá meio cansadão, meio de ressaca. Só de saber que amanhã ele tem quantos quilômetros pra andar? Vixe, tem bastante. Mais de mil quilômetros pra andar? Você tá doido? Aí, ó. Vai logo que vai descansar também. Sete horas, né? Daqui a pouco eu tô dando horário também. É o jeito, né? Descansar. Então, galera. Quem gostou dos vídeos aí, ó. Comenta, porque ficou muito top, né, Rafael? Se for subir, ficava blá, 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 né? Tem que colocar o B e o L, né? Olha, baixinho, baixinho, baixinho. Tipo assim, normalmente o Camargo é sempre alto, né? Ele resolveu rebaixar. E uma coisa que eu achei legal, que a mola fez de mola, é assim, né? A dele, ele deixou rebaixo, reto. Ele fez assim, ó. É o contrário. Ele fez assim, tipo um L, assim, meio de lado. Desde quando eu conheci, todos os carros dele é no chão. Ele tá lá na festa, galera. Não vai chamar ele pra lá e filmar o dono do carro, mas outra oportunidade. Ainda vai fazer um vídeo com ele andando, né? Ver com ele se ele tem que deixar. Só pra dar uma volta com ele. E se tiver mais sol, que agora tá escurecendo a noite, tá vindo. Não pega bem. Mas que caminhonete linda, galera. Nunca tinha visto uma S10 bem cuidadosa. Porque normalmente o povo casa a caminhonete, carrega o cor, né? Ando em barro. Vai cavalinho de pau. Ai, ai. A S10, eu falei pro povo aqui. É, e a próxima filmagem agora vai ser nas 22. 22, bruto. 22, você tá doido. Vai tá falando pro povo aqui? As formigas que se abaixam. Se abaixam, que daqui agora pra frente o projeto é baixar mais. Vai baixar mais? É, não. Tá alta ainda, né? Agora o projeto é jogar pra baixo. Vamos filmar aqui pra gorizada. Vai abrir aí, mas não mostrou. Eu sou meio por cima. Mostra as bandejas cortadas. Ah, dá pra ver aqui. A formiga que se abaixam, né, Rafael? Já morreu tudo. É o Rafa que fica aí, né? Essas loucuras dele aí, que vai na minha cabeça. Não, vamos baixar. Não, vamos erguer. Não, eu não quero, eu quero baixo. Não, então vamos cortar. Vamos baixar. Vamos baixar, então. Vamos baixar, aí tá baixo. Vixe, nossa. As bandejas pequenininhas. Acho que vai dar pra ver aqui só aqui. Deixa eu esterçar, né? Rapaz. Que caminhonete bruta. As formigas que se abaixam. Aqui, ó. Acho que aí já tá bom. Aí, beleza. Aí, galera, ó. Não é por nada não, não é da roça, viu? E anda baixo assim. Vocês andam no sítio? Não. Ali, galera, ó. Tá vendo aqui? Pode andar lá em cima. Ih, galera, ó. Ele cortou e diminuiu. A bandeja. Os braços diminuídos. Diminuiu tudo, né? O chassis é cortado pra baixar mais. Mas o projeto é baixar a mão um pouco. As mãos é invertidas ao contrário, ao traseiro. A traseira é ver se é por cima ou tá por baixo. Tá por baixo. Olha lá. Clarinha lá dentro. Acho que dá pra ver. Eu vi aquela hora, mas vou mostrar de novo aí. Olha lá, elas é invertidas. O Lucas lá de Sertão que fez pra nós. Sertanópolis. Sertão representando nós aqui, ó. Você tá vendo? Aí, ó. Os caras lá manjam. Que caminete lindo. Essas rodas aqui é show, né? Show, olha lá. Ele tá com um somzinho. Eu queria ligar o somzinho. Você não liga pra nós depois? Na hora. Fica famoso, hein? Não, agora nós tá no YouTube. Aí, ó. Ah, o que que é os módulos? Vamos filmar aqui. Aquele ali é um capacitor? Redondo, lá é o quê? Lá é pra grave. Mas eu não liguei ele ainda. É um capacitor? É, tem que pôr mais dois. Pra que serve? Eu nunca sabia, não. Ele, tipo, ele não deixa faltar a bateria, né? Ah, entendi. Que top, galera. Tem processador. O que você toca limpo? O próximo vídeo, o próximo vídeo agora vai ser ela tocada. Tocada no chão. É, não é. Vamos filmar as coisas dele, falou? Próximo agora nós vamos chamar o Janézinho, põe ela montando a saveirinha dele, rebaixada também, representada lá no vídeo. E o moleque também caprichou na vida também. Tá mais baixo. Tá mais baixo. Ele tem esse daí também? Não, a dele é a... Saveiro, Saveiro, Saveiro. Ah, o Neto. O Neto da Sur. O Neto da Sur. É top. E não é começou o vídeo lá daquela ali, galera? Parecia que era aquela ali, né? A alta, mas é muito legal. Top demais. Então é isso aí, galera. Inscreve no canal, deixa seu like, tá bom? Segue o Rafael Rafael no Instagram. Vou pôr o Instagram dele aqui pra seguir ele lá. Rafael do... Puro, logo mais uns vídeos chiques aí. Top pra galera. E outra. Tá apanhando os stories do jacareazão comendo a alta. Isso aí é... É bruto, rapaz. Só o Zontorano, o Abajur no jeito e couro, né? Então é isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixa seu like. Ó, vamos bater uma meta aí, galera. Vamos inscrever no canal. 90% das pessoas que assistem os vídeos não é inscrito no canal. Então escreve aí pra dar uma força pra nós. Deixa seu like. Pra dar uma força pra mim, beleza? Então é isso aí, galera. Fica com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho